E tamo de volta, galera, com mais Total War 3 Kingdoms. Eu não fiz nada. Talvez botei pra dar upgrade em algumas coisas no final do vídeo passado. E eu acho que eu fiz diplomacia com alguns personagens pra tentar sugar o máximo de dinheiro que eu consegui. Fora isso, eu não fiz absolutamente nada. Talvez alguém entre em guerra com a gente. Deixa eu ver quem possivelmente vai fazer isso. E o Anshu não vai. Matang, talvez. Don Ri, não sei. Tá. Tem uns caras que talvez... Os Turbantes, beleza. Guerra da Aliança. Tá. Talvez os caras entrem em guerra com a gente por nos odiar um pouco. Fora isso, não tem muito o que fazer. A Guerra do Mandato precisa ser vencida. A gente derrotou os caras. A gente tem que acabar com os distritos deles. Eu provavelmente vou ser atacado nesse turno por esse cara aqui. Mas eu vou acabar com o exército dele. Não vai sobrar nada. E vambora. Vamos passar o turno. Ok. Passamos aqui o turninho. Deixa eu ver se eu posso isentar de imposto aqui. Vamos lá. Vamos recrutar aqui na cidade... O nosso arqueiro, né? Ou a gente recruta o Ludium. Não tem nem dinheiro pra recrutar ele. Vamos recrutar o cara aqui. Pronto. Deixa o cara aqui tranquilona dele. Cara, olha o que aconteceu, galera. O exército do Zhang Bao... Veio pra cima da gente aqui, ó. Mas esse cara é fraco. Tendo o Lubu... Tendo o Lubu com você, todo mundo é fraco, né? Vamos acabar com esse exército mais fraquinho do inimigo aqui. Vamos lutar manualmente, como sempre, pra perder pouquíssimas pessoas. Vai dar vitória incontestável. Mas eu não tô afim de perder ninguém. Então vamos lá. Iniciar a batalha. Na real, vamos lutar durante o dia. Pra gente poder matar o máximo possível. Salvar aqui. Vambora. Quem chegou no vídeo aí, dá like e compartilha e comenta, né? Vambora. Beleza, tamo aqui, galera. Vamos iniciar a batalha? Na real, não. Pera aí. Vamos arrumar direitinho? Arruma direitinho. Tá todo mundo morrendo do outro lado. Não tem ninguém resistente lá do outro lado, não. Vai morrer todo mundo muito rápido aqui. A cavalaria não vai servir pra nada. Vambora. Vamos lá. Eu acho que eu consigo sniper alguém com o Liu Chong. Liu Chong consegue sniper alguém daqui. Deixa eu ver. Eu vou sniper esse cara aqui que é mais forte. Nível 5, nível 4. Na real, eu vou sniper o cara nível 4. Porque ele tem mais item pra me dar se ele morrer. Vem pra cá. Morreu. Aceita duelo. Ih, vou aceitar duelo também. Lubu vai matar esse cara. Beleza, eu vou botar os três caras pra duelar. Juramento do falecido. Putz. Ah, o cara tá com aquele debuff. É, buff, né? Na verdade. Que o aliado dele faleceu. Aí ele fica com aquele buff de ter que enfrentar alguém com a vida... Com a vida maior agora, né? Vamos usar o dano em área do Lubu aqui. Vai acabar o buff daqui a pouco. O Lubu já tá... O Lubu já tá trigando a passiva aqui e já vai matar o cara. Questão de tempo até o Lubu arregaçar alguém. Ah lá, o cara já tá morrendo. A vida do cara já tá descendo. Vamos atacar aqui. Vai dar tudo certo. Morre atropelado. Quem assiste meus vídeos na sala deve ter problema com os pais, né? Morre atropelado. Tá, vamos lá. Vamos snipar aqui. Lubu vem seu duelo. Flechada. Pronto. Mete flechada aqui. Acaba com todo mundo aqui na porradinha. Na porradinha, mano. Dá umas porradinhas nos inimigos. Tomara que você vença o duelo, minha filha. Você tá com tenacidade do aço nível 5 aí. Eu espero que você vence esse duelo. Eu espero que você vença o duelo. Vamos lá. Vamos acabar com os caras aqui agora. Vai lá, Lubu. Use o especialzão, Lubu. Porradão. Pronto. Olha porque que vale a pena lutar durante o dia, galera. Durante o dia os inimigos não fogem de você. Igual à noite. À noite todo mundo sai correndo. Durante o dia é muito melhor. Pronto. O duelo aqui vai acabar. Vamos capturar essa torre aqui pra não ficar tomando flechada na boca. Pronto. E vamos pra cima dessa gangue de... Ah, vai acabar o exército do cara, né? Ele vai perder essa batalha e vai acabar. Não vai ter mais exército. A gente vai ganhar aqui. Toma porrada. Toma porrada. Toma porrada. Nossa, tá empurrando a minha personagem toda hora. Vai morrer, Malu. Vai, filha. Tá quase matando ele. Vai, esposa. Mata ele, esposa. Tá quase matando ele. Mais duas porradinhas. Uma... Morreu. Beleza, vitória. Vitória nossa, galera. Eu preciso de uma arma nova pra ela. Ela tem pouquíssimo poder de ataque. GG. Eu vou matar esse cara aqui. Vou pegar o xamã pra mim. 4% de reposição é muito pequeno. Cara, a gente tá acabando com eles, mano. Não tá sobrando nada dos inimigos. E eu tô tendo dificuldade de conseguir uma arma, hein? Tô tendo dificuldade de conseguir uma arma pra minha personagem aqui, cara. Será que eu consigo comprar com alguém? Será que eu consigo... Deixa eu ver. Zuli. Zuli, você tem arma? Ele não tem nenhuma arma, Zuli. Cancela, então. Taokian. Você tem arma? Não tem nenhuma arma. SaoSao. Você tem arma? Não tem nenhuma arma, ele, cara. Os caras não tem nada, velho. Dongjo. Papai. Não tem. Os caras não tem. Liu Bei. Meu parça, Liu Bei. Liu Bei também não tem nada, velho. É foda, né? Complicado. Acho que não tem o que fazer aqui. O cara não quer... Vou solicitar apoio militar dele. Contra os turbantes. Ele não aceita, mano. Ele quer dinheiro. Mercenário. Não vou te pagar, não. Filho da puta. Beleza, Liu Bei. Troll. O cara não ajuda em nada, gente. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu poderia recrutar um personagem aqui. Putz, o salário desse cara é muito alto. E ele tá numa tarefa. Não teria como recrutar ele. Eu poderia recrutar um outro carinha pra ficar junto com ele. Mas aí eu ia ter mais salário pra ter que lidar. Eu ia ter que cuidar de mais gente. Vamos recrutar mais um balestreiro aqui. E manter esse cara aqui segurando o lugar aqui sozinho. E vamos dar upgrade no posto de proteção aqui. É o seguinte. Esse cara aqui... Ou ele vai me surpreender junto com esse exército aqui. Vamos vir pra cá. Eu acho que agora eles não conseguem nos atacar, não. Ou ele vai nos atacar agora, de frente. Que é o que costuma acontecer. E vai juntar todo mundo em mim. Eu acho que é o que vai acontecer. Vai juntar geral em mim pra tentar me matar. Normalmente é o que acontece nessas situações assim. Que a gente fica no meio do mapa. Vamos passar o turno. Ah, filho da puta. Beleza, vamos lutar. Caramba, mano. Eu preciso pelo menos tomar uma cidade, galera. Vamos salvar. Salva. Vamos iniciar a batalha. Ok. Lubu, como tem posicionamento de guerrilha... Vou colocar o Lubu aqui atrás. A árvore aqui. Lubu safado. O Lyu Chong vai vir na frente pra gente snipar, como sempre. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem você pra cá. Tem você pra cá. Cavalaria fica aqui no canto. E atira, mano. Não, fica você aqui. Fica você aqui. Todo mundo atirando. Eu não vou ir pra cima com a mulher do cara, não. Duelar com ela vai ser difícil. Vamos lá. Com o Lyu Chong. Vou meter flechada no do meio aqui. Vamos lá, Lubu. Lubu pelas costas, mano. O Lubu é muito forte, cara. Vai lá, maluco. Sniper. Sniper. Matou. Boa, um morreu já. Já liga o crossbow. Atira no He-Man. O He-Man é tão forte que se a gente matar o He-Man a gente ganha uma vantagem absurda nesse jogo aqui. Vamos lá, Lubu. Porradão em área. Vaza todo mundo daqui. Pronto. Já vaza geral aqui. O He-Man vai morrer, cara. Daqui a pouco. Fizemos ele fugir. Vamos matar o He-Man. O Lubu consegue. Duelo com esse cara aqui não vai dar certo. Dela com ele também não vai dar certo. Ele é algoz. Ele dá muito dano esse cara. Será que o Lubu mata o He-Man? Matou. Perfeito. Perfeito. O Lubu matou o cara que precisava morrer. Genial. Vamos atirar nesse cara aqui agora. Vai lá, Liu Chong. Três tiros. Muitos tiros. Na verdade é quatro, né? São quatro tiros que ele dá no maluco. Vamos pra cima dos caras aqui. O cara já tá fugindo. Ele não aguenta não, ó. O cara não aguenta porradaria, não. Vamos acabar com os malucos aqui. A esposa do cara acho que só vale a pena brigar porque acabou o buff do maluco, né? O debuff do cara. Vem o Lubu matar o cara aqui. Enquanto isso, a gente mete tiro no inimigo ali. Olha, tá dando certo. Eu vou mandar o Lubu matar esse cara aqui. Esse cara aqui não pode ficar vivo, não. Ele vai dar trabalho pra gente na campanha. Olha esse chard, mano. Olha esse chard, galera. Toma! Lubu vai matar aquele cara ali. Vai acabar. Mata o cara, Lubu. Derruba o cara, Lubu. Vem pra cá todo mundo. Lutar contra os malucos aqui que estão dando a volta. Derrubamos o cara com o Lubu. Alguém usou fumacinha aqui no meio, mano. Eu fico olhando às vezes se não tem gente escondida, inimigos escondidos. Esses arautos do céu tem que juntar em cima dos caras, senão não morre ninguém, esses inimigos aqui. Vai lá. Porradaria. Arautos do céu são os caras com machado, que são extremamente fortes. Pronto, tá acabando, mano. Lubu vai acabar com todo mundo aqui. Vai lá, Lubu. Dano em área. Mata os amiguinhos. Não tem problema, não. Pronto. Joga os inimigos no chão no processo. Ah lá, mano. Milícia da Vintude. Tem um vivo aqui ainda. É um herói. Ah lá, morreu. Acabou. Ah, vitória. Os turbantes amarelos são insanos, não são, galera? É uma seita essa porra. Ok. Ah, oh, He-Man. Adeus, He-Man. Vou ficar com as tuas armas. Tchau. Ah, reposição. Reposição é melhor que renda, nesse caso aqui. Aê. Por que a gente ficou com o dinheiro prejudicado, hein? E o An-Shu declarou guerra contra o Império Han. O Zan-Ju voltou. É o seguinte, galera. Eu vou cagar pra esse maluco aqui. E eu vou fazer um cerco aqui na cidade aqui. É a única maneira de eu conseguir me sustentar aqui. Ou eu ataca esse cara aqui com o meu exército. Putz, meu exército é tão fraco assim. Pra eu derrotar esse cara aqui no mano a mano. Eu acho que eu não consigo derrotar ele no mano a mano, não, cara. Mesmo o meu exército sendo melhor. Vamos dar upgrade nas fazendas. Pra gente ter... Comida. Vamos trocar comida com alguém? Vamos ver alguém que é pobre em comida. Quem é pobre em alimento aqui? Tal Kian. Não. Ahn... Lujun. Lujun tem pouca comida. Pera aí. Eu quero alguém que tá negativo em comida. Ahn... Liu Bial. Liu Bial tá com um de comida. Chamou... Ih, os selvagens nem ferrando. Os selvagens eu não tô nem aí. Ahn... Não vou fazer acordo com o papai. Que o papai vai dar problema pra mim. Tá, eu vou ter que fazer acordo com esses caras aqui, mano. Ahn... Liu Bial... Liu Bial... O foda de fazer acordo com o Liu Bial é o seguinte. Ele é inimigo do Yuan Shu. Eu vou fazer acordo com esse maluco aleatório aqui. Lujun aqui, que tá aqui do lado. Vamos lá. Você quer comida, doido? Eu quero dinheirinho por turno. Você quer comida? Eu te dou 10 de comida. Você me... Você me paga regularmente aqui. Vamos lá. A gente vai ter que invadir a cidade do cara ali e tomar a cidade dele. Porque... Deixar que ele fique... Mais forte vai dar problemas pra gente. Bom... Recuperamos um dinheiro por turno aqui. Eu acho que eu vou dar upgrade aqui, mano. Na fazenda de cereal. Deixar ela nível alto. É o mínimo que eu deveria fazer. Porque senão a gente não consegue nunca dar upgrade nas coisas. E vamos aumentar aqui a alíquota um pouco. Vamos tirar aqui... Vamos isentar esses caras aqui. Pronto. A ordem pública vai subir. Eu não vou mais atacar esse cara. Eu não vou atacar esse cara aqui, não. Eu vou atacar esse cara aqui. Ou eu posso andar até aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá. Pronto. Ataca aqui. Vitória incontestável. E eu avanço com outro exército até a cidade. Beleza. Lubu perdeu um duelo pro maluco. Que isso? Beleza. Renda. E eu pego dinheiro. Maravilha. A gente volta pra cá. Eu poderia usar os dois exércitos. Mas não vai dar muito bom. É melhor ficar na cidade. É melhor ficar na cidade, mano. Ficar na cidade... Ficar na cidade é mil vezes melhor. Vamos pegar... Abundância. Acho que... Vamos pegar a abundância. Que a gente pega a sabedoria. Que tá aqui embaixo. Vamos equipar a personagem aqui. Nossa duelista com as armas novas. GG, mano. Agora sim eu tô com as melhores armas. Deixa eu ver. Diminui um pouco a armadura dela. Hum... É, diminui a armadura dela. Que ela vai ganhar a armadura de duelista agora. E é isso, mano. Simbora, galera. Fazer aquele cerco. Agora a gente tá recuperando, mano. Eu não acredito nisso. A gente tá se recuperando aos pouquinhos. Vamos lutar a batalha noturna. Exigir rendição. Eles não vão se render. Continua o cerco. Próximo turno a gente vai ganhar isso aqui bonito. Tem algum item aqui? Não tem nenhum item pra equipar. Tem coisa de cavalaria, mas eu não tô nem aí. Quando terminar essa construção aqui... Eu vou ter que dar upgrade de novo. Eu tô ferrado, velho. Eu tô naquele nível... Da gente se ferrar um pouquinho. Vambora. Ah, você quer o boi de madeira? É seu. Aê! Fomos atacados pelo idiota do... Do Zanju. Ele tem um escudeiro bem porradeiro aqui. Ele tem... Proponentes da paz que vão lutar até morrer. É, ele tem uns caras bem fortes. Deixa eu ver o mapa. Vamos salvar e vamos lutar. Aê! Estamos aqui. Eles vão vir pela frente, né? Obviamente. Vamos esperar eles virem pra cima de nós. Fica aqui na lateral. Fica aqui na lateral. Minhas cavalarias fiquem aqui também. Cavalaria é maravilhosa, mano. Ela encoraja. Encorajar é uma habilidade foda. E... É isso. O Lubu vai ficar aqui na vanguarda. Aqui atrás. Eu vou usar ele pra atacar. O Luchong vai vir aqui. O Luchong vai vir aqui. Como sempre. E vambora. E dei um arroto. Quando eu queria falar, como sempre. Vamos sniper o Zankai. E vamos vir pra cima dos caras aqui. Vamos ir pra cima do... Do general deles. Talvez matar o general deles. Nesse rio aqui. Que é difícil a movimentação. Seja mais fácil matar o general deles do que ficar focando as unidades. Vamos matar essa gangue de arqueiro, mano. Não quero ficar tomando flechada, não. Putz, já morreu metade já, mano. Vamos sair daqui. Que esses caras tão vindo pra cima de mim. Vamos matar o general deles. Lanceiro vindo pra cima de mim é um problema. Nossa senhora. Luchong deu uns tiros, hein. Agora ativa aqui, Luchong. Meu Deus. Ai, cara. Atira esse cara aqui. Não. Não quero ver lá com ninguém, não. Vamos atirar no general inimigo que tá vindo aqui. Enquanto isso, a gente bate nele com o Luchong. E o Luchong atira nele. Nossa, é o combo mortal. Olha isso. O Lubu dá porrada e o Luchong dá tiro. Uma hora o cara morre. Vamos bater aqui. Charge aqui. Cuidado pra não cair do cavalo, Lubu. Lubu, não caia do cavalo. Ah, tira aqui. Eu vou usar a habilidade do maluco. Caramba, não matou, velho. Conseguimos fazer um cara fugir aqui, pelo menos. As unidades dos caras não vão dar conta da gente, não. Ele tá morrendo. ele, mano. Vai tomar, cuzão. Ah, Lobu. Não, Lobu. Não, Lobu. Não cai em cavalo, não, Lobu. Vamos ter que matar o cara aqui. Vamos lá, especialzão em área. Mata o cara. Mais um tapão, Lobu. Uma só, Lobu. Puta merda, velho. Lobu cair do cavalo não é legal, mano. Essas coisas só dão errado quando eu tô ganhando, tá ligado? Eu falo isso porque eu já fiz várias batalhas que eu tava perdendo feio e eu não caí do cavalo. Ah, morreu. Boa, Lobu. Batamos todos os generais inimigos. Acabou. Não sobrou ninguém, mano. Morreu geral. Ainda tem um idiota lá no fundo, mas vamos correr pra cá, pra cima. Corre direto pra cá. Corre direto pra cá com o Lobu, pra ele não perder vida. O Liu Chong a gente pode usar ainda. Eu vou sniper aquele cara lá atrás. Vou sniper ele com o Liu Chong. Vamos acelerar. Ele vai morrer, aquele cara lá. Vai tomar todos os tiros e vai morrer. Um, dois, três, quatro. Não morreu. Esse jogo é insano, cara. Como é que ele não morreu? Todo mundo morre pra essa habilidade, menos o cara. Lobu tá chegando ainda, tá subindo um morrinho cansado. Mata. Ó, o cara bateu. Bateu em área ali à toa. Me errou. Toma. Vai embora, arqueiro. Beleza, fizemos os arqueiros erguarem. Eu acho que eu consigo duelar com aquele cara ali, usando a esposa dele aqui. Aceita. Nossa, deu uma baita travada aqui, mano. Não sei se vocês puderam ver. Isso é bug. Tipo, o jogo é bugado, né? Em algumas coisas. Porque essas travadas não são normais. Eu só tô com o jogo e o OBS aberto, tá ligado? Eu tenho que matar esses proponentes da paz aqui. Se eu não matar esses caras aqui, ferrou. Ela tá perdendo o duelo, velho. Maluco! Ela tá perdendo o duelo. Agora que eu vi, cara. Eu fugi pra ela não morrer, cara. Eu tive que fugir pra ela não morrer nesse duelo aqui. Eu te vou, cara. Ação! Pai! 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 Ação! Vamos lá! Ação! Beleza, se eu mandar o Lubu para cima desses caras, o Lubu vai morrer Poderia duelar com aquele babaca ali, mas eu não vou fazer isso não Vamos continuar metendo tiro no cara Pelas costas A Lubu mata o cara agora, não tem o que fazer mais Chegou aqui vai morrer agora Tá fugindo todo mundo já mano Esses caras aqui só, os proponentes da paz só vão embora quando morrem né Vamos vir pra cá Mata aqui o Lubu Eu duvido que eu consiga acertar um tiro nesse cara aqui e matar ele, vamos ver se eu consigo Eu duvido que eu acerte esse cara e mate ele Vamos ver Não, ele vai fugir Tem que matar, olha aqui mano, só tem um idiota aqui Morreu É sempre um cara velho Morreu, acabou Tá vivo ainda Mata logo esse cara velho Não morreu ainda não cara, olha isso Ele tem pouquíssima resistência, é só vida Ele tem zero, morreu Vitória Ah, infelizmente a gente perdeu o duelo O Lubu ganhou Quer dizer, o Lubu matou um monte, caiu do cavalo GG Ok Eu acho que eu vou conseguir tomar a cidade fácil fácil nesse próximo turno agora Já que eles não vão se recuperar, eles não vão encher a vida Vamos pegar recrutamento, vamos pegar vida vai Ok Mais gente declarou guerra contra os desgraçados Querendo ser imperador Iwanshu solicita auxílio Grande líder Iwanshu se rebelou e declarou-se imperador sobre o céu Ele solicitou que o presenteássemos com suprimentos para apoiar sua crescente máquina de guerra Meu Deus, cara E o emissário mencionou que Iwanshu ficaria muito agradecido se você o atendesse Seus conselheiros se opõem Pois está claro que ele tem intenções enquanto suas terras Vai tomar no cu Eu não tenho nem dinheiro para dar para ele Recusa Ele vai me odiar Vai declarar guerra contra mim e tudo Mas não estou nem aí, velho Ele com certeza quer tomar minhas terras aqui É um filho da puta mesmo É... Eu estou sem grana Eu vou ter que tomar... Olha isso aqui Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, velho Olha esse exército aqui, cara Esse jogo é ridículo Do nada um exército gigantesco aparece aqui Ele vai tomar essa fazenda aqui de mim Ah, vamos lá Vamos tomar a cidade deles também Vitória acirrada Esse jogo é muito troll, né? Por que acirrado? Acirrado por quê? Por que que é acirrado a vitória? Tá, vamos lá Batalha noturna Vamos invadir isso aqui, galera Aê, vambora O Lubu tá fraco, cara O Lubu tá fraco E eu não sei se a gente vai aguentar muito tiro Eu vou vir com o Liu Chong aqui Sem condições essa mulher lutar Eu vou largar ela aqui no canto Que se foda Ela não vai conseguir lutar mais Vocês vêm pra cá Junto do cara Os cavaleiros vêm aqui A gente tá meio ferrado, né? Meio ferrado assim, tipo Vamos lá Vamos quebrar aqui a guarita Esse grupo aqui a gente move aqui pra frente O Lubu Eu não sei se vale a pena utilizar aqui Acho que dá pra ganhar sem o Lubu, cara Vamos lá Será que a gente ganha uma batalha sem o Lubu, velho? Ah, será que a gente ganha sem o Lubu, cara? Eu acho que a gente ganha sem o Lubu Vamos acelerar aqui Os arqueiros são nível baixo Vamos atirar lá dentro Talvez a gente acerte alguém Acertei, matei o general Eu matei o general inimigo, cara Matei o general inimigo, velho Que merda, cara Eu matei o general inimigo, cara Na porrada, mano Esse cara tá de palhaçada, né? Sai daqui O cara veio de lá de dentro Sai daqui, volta lá pra dentro Não é pra você vir aqui fora, não Aí, ele entrou de novo Eu não sei se eu consigo acertar Será que se eu conseguir Acertar esse cara aqui com as flechadas Ele vai embora? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Não acerta, mano Olha isso Pega tudo na muralha Droga Já prepara a galera pra entrar Já prepara todo mundo Pra entrar nessa Pog Vambora Duelo não vale a pena O cara nem quer duelar com a gente também Vamos matar esses foras da lei redimidos aqui O que que tem aqui no meio? Tem uns lanceiros bem fraquinhos ali no meio Matou, acabou Eu acho que acabou Eu acho que acabou aqui já, mano Não tem nem o que fazer mais Ih, tem espaço aqui na rua Modelo de Huala O que que é isso? Wun Lau Pronto Já morre geral aqui Vamos pegar aqui Esse lugar aqui Tem que capturar as torres, né? Eu tô me esquecendo de quão importantes são as torres Demora pra capturar uma torre, caralho Pega a torre Simbora Não precisei do Lubu, cara O Liu Chong é um personagem que eu tô começando a gostar pra caramba no jogo Ele era um personagem que eu achava meio merda Porque ele era Ele é Ele é da Dessa Ele morre rápido, né? Então E como ele é imperial Eu achava que ele era meio chato Mas ele tem se provado ser um dos personagens mais fortes Que eu já joguei no jogo, mano Beleza, toma A gente chama o cara de tiro Muitos tiros Morre logo, filha da puta Morre aqui também Mata esse cara aqui Não deixa eu fugir, não Termina de matar esse filha da puta aqui Morreu GG, mano Beleza GG, galera É uma pena Que os caras não vão morrer, né? Ah Zankai Morra E a cidade é minha Caramba Conseguimos, galera Templo Confuciano Isso aqui eu nem sei o que vai ser Deixa eu converter Vai custar Putz, vai custar um dinheirão É um lugar que só produz comida aqui Não tem muito o que fazer aqui Vamos fazer um quartel de patrulha aqui Caramba, galera Conseguimos Diminuir a alíquota Pra não revoltar todo mundo Ah, mano Tamo conseguindo avançar aos pouquinhos, cara Espada do nobre Cadê? Esse cara aqui pode equipar a espada do nobre Vai ajudar ele Em alguma coisa No que vai ajudar eu não sei Mas em alguma coisa vai ajudar esse cara Agora eu poderia até tentar recrutar um Uma espécie de carinha Pra ajudar ele aqui, né? Na defesa Mas acho que nem tem como Tá ligado? Yan Baihu Ó, Yan Baihu é bom ter na facção Esse bandido aqui Mas não sei se a gente consegue não Bom Eu tenho um vizinho bem aqui Que é o O Zuli Talvez eu consiga recrutar ele Como um aliado Deixa eu ver aqui Não tem nem como, mano Ludin O nome dele, né? Não Não tem como Não tem nem como Chamar ele como Uma espécie de aliado Vamos Só encerrar, galera Cara Esse foi um episódio foda, hein? Até o próximo vídeo, galera Onde a gente vai tá Terminando de tomar Essas Essas Terras aqui Beleza? Vamos equipar isso aqui na mulher E Fui E aí E aí E aí E aí